Vitória Cristina Queiroz dos Santos, de 21 anos, uma jovem sorridente e com uma vida inteira pela frente, mas que foi interrompida por um possível erro médico. Depois de uma crise de ansiedade, no dia 3 de julho, Vitória Cristina foi atendida aqui no Hospital Municipal de Silvânia. O médico plantorista teria prescrito uma superdosagem de medicamento. Em poucas horas, a jovem teve uma parada cardiorrespiratória. O caso se agravou e ela precisou ser transferida para a UPA do Buriti Sereno, na sequência para o Agamap, em Aparecida de Goiânia. Lá, Vitória Cristina foi diagnosticada com morte cerebral. Raquel é farmacêutica e estranhou a quantidade de medicamentos. Misturou o aldol, o midazolam, misturou a fentanila, que também causa essa depressão. A morfina também causa. Então, o que aconteceu com a minha filha? Eu te digo que a minha filha tomou tanta medicação que rebaixa o sistema respiratório que ela rebaixou. A Record TV teve acesso a algumas receitas. O que chama a atenção é a quantidade de midazolam e fentanil. Para se ter uma ideia, meia ampola de midazolam é para fazer exames com uma endoscopia. Em 30 minutos, segundo o delegado, o médico mandou aplicar 10 ampolas. Já estava fazendo 5 ampolas nela. Nisso, ela já estava bem mais calminha. Colocou ela na maca, levou ela para o quarto. Veio uma enfermeira e botou a medicação. Quando ela colocou a medicação que eu olhei, eu falei, o que você colocou? Ela falou assim, eu coloquei a fentanila que o doutor mandou. Aí eu olhei assim, terminei a ligação que eu estava. Quando eu terminei a ligação, quando eu desliguei o telefone, que o médico entrou-se na porta, ela deu a parada cardiorrespiratória. A mãe registrou boletim de ocorrência e solicitou exames cadavéricos no IML de Goiânia. O advogado da família diz que a administração municipal nem chegou a abrir um procedimento de investigação. Diante de um erro fatal, que foi a perca, a ser ceifada a vida de uma menina tão jovem, a administração não tomar nenhuma atitude, a fim, inclusive, de investigar realmente se teve ou não teve esse erro médico. Tivemos acesso ao sistema de câmeras de monitoramento da farmácia do hospital. Um dia depois da morte da jovem, essa mulher entra na farmácia da unidade. Ela é a secretária de saúde de Silvânia. Segundo o delegado, ela estaria em busca de documentos e relatórios de saídas de medicamentos, na tentativa de destruir provas. Por isso, a polícia civil pediu o afastamento da secretária de saúde, do médico que atendeu Vitória Cristina e da coordenadora de enfermagem do hospital. Nós identificamos que eles estavam tentando suprimir, suprimir documentos para prejudicar as investigações, e também nos encaminharam documentos, documentos ideologicamente falsos, que não representam a quantidade nem condutas que foram adotadas durante o atendimento da paciente. Isso foi omitido desses documentos, a gente já tem provas disso, motivo pelo qual foi pleteada essa busca e apreensão e o afastamento desses servidores, para que a gente possa trabalhar, trabalhar seguindo a lei, sem que haja coação, sem que haja supressão de documentos. A dor de perder a filha é grande, mas o que Raquel quer é justiça, e entender o motivo da filha ter recebido uma grande quantidade de remédios. A minha luta é pela vida da minha filha, que não vai trazer ela de volta, mas eu vou até o fim e pelas futuras vidas que vão entrar dentro daquele hospital também.